Andou 30 quilômetros, que é piada. Nossa, cala a boca, ó. Não precisa contar as coisas pros outros também, né? Não adianta ficar arremendando. O concerto é um papo barato. Eu faço um concerto. Se não comprar uma cama de ar, é 22, mano. Quanto que é o concerto? 50 quilômetros? Mas é isso, ó. 2.75 na traseira, 2.50 na dianteira. Mano, ficou bonita. Ela tava rodando atrás, colocou na frente. Na hora que você andar, ela vai ficar quadrada. Salve, salve, rapaziada. Vai com o Aragão na área, começando o outro vídeozão. E sejam todos muito bem-vindos. Vídeo K99 do meu filho hoje, galera. Como vocês estão vendo aí, a motinha dele tá aí, rapaziada. Não vai dar pra mostrar, mas já eu mostro pra vocês. E a moto dele tá com os dois pneus careca demais. Tá muito ruim. Vamos catar a motinha dele, vamos levar pra borracharia. Vamos montar aquele traseiro que eu tirei da Start 2.50 na dianteira da moto dele. E vamos colocar um 2.75 na traseira da motinha dele, pra ele poder fazer um rolezinho mais de boa. Porque aqui o negócio tá feio, rapaziada. Aquele pneu lá na traseira da Start tava balançando muito, tá, galera? Mas vamos ver como ele vai se sair na dianteira aqui, na 99 do meu filho. E é isso, rapaziada. Já chega fortalecendo naquele like, se inscreve no canal, meus parceiros, se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho de notificação pra você estar recebendo todos os vídeos novos. E lá no Instagram aí, deixa você estar ligado que tem muito conteúdo. O primeiro link da descrição tá na tela, só encosta. As fotinhas mais chaves, estão mais da hora, é lá no Instagram. Bora mostrar os pneus pra vocês. Bora mostrar como tá os da moto dele. E bora com a borracharia fazer esse traseiro. E olha como tá esse pneu, mano. Tá muito ruim, galera. O traseiro que eu tirei da Start não tá bom, tá, rapaziada? Ele tá com um certo jogo ali e tal. Porque, infelizmente, a gente acabou andando com ele murcho. Mas tá melhor que esse aqui. Então já vai servir pra alguma coisa. E o traseiro da moto dele também tá nessa situação aí, rapaziada. Então vamos retirar os dois. Vamos colocar esses dois pneuzinhos, ó. Esse aqui era o que tava na traseira da Start, rapaziada. Que, infelizmente, acho que ele deu uma entortadinha. Aconteceu alguma coisa nesse pneu, tá, rapaziada? Mas dá pro meu filho quebrar um galho aí. Até que ele possa colocar um pneu novo na moto dele. E aqui tá o 2.75 que a gente vai colocar na motinha dele, ó. 2.75, 18, tá, rapaziada? Pneuzinho novo. Marca Rinaldi. Pneuzinho bom. E aqui tá as duas câmeras de ar que a gente vai montar também. Essas duas câmeras de ar eu já tenho aqui em casa. Porque as câmeras de ar da moto dele, segundo ele, tá muito ruim, tá, galera? Então vamos montar. Vamos ver como vai ficar a motinha dele. Já vai melhorar pra ele fazer um rolezinho, né, rapaziada? Essa motinha 99 aqui, rapaziada, na verdade, é uma 97. É uma pegadinha de moto. É um estilo de moto que eu curto muito, tá ligado? Meu moleque mete macho. Ele dá uns grau com a moto. E é isso, família. Bora pro borracharia. Bora trocar esses pneus. Agora fala quem que desmontou a roda lá da moto. Ah, lógico, foi eu, né? Ah, Betinho, fala a verdade. Mostra sua mão, hein, eu profissional. Aí, ó. Aí, porque pegou... É porque eu já fui lavar já, trouxa. Você é louco? Não foi muita libra que vai quebrar a roda, viado. Quebrar a roda, se deixar pouca libra e sem trabalho já era. Rapaziada, olha isso aqui, ó. Não arrola nada não que eu cego. Posso montar? Posso montar lá? Não posso. Montar, né? Você sabe? Vai ter desconto? Eu que tô fazendo o tranco. Nossa, cala a boca, ó. Não precisa contar as coisas pros outros também, né? Beleza, geração, hein, véi? É. Rapaziada, ó, cheguei aqui. Eu que tive que desmontar a moto, ó. Por quê? Porque senão não ia sair o trampo hoje, mano. O homem é enrolado. Ô, você guardou as marretas, os bagulho que você usou pra arrancar a roda. Você não filmou na hora exata. Tá vendo aonde? Fala que agora eu tive que... O quê? Cala a boca. Não, não. Explica pros caras a verdade, sem mito, vai. Vai, mostra o eixo do carro. Ah, o eixo não queria sair, eu dei uma marretada nele, ué. Por quê? Tá bom, corta esse daí, ô, editor. Boa tarde. Boa tarde. Rapaziada, aqui é tipo restaurante self-service, tá ligado? Você tem que chegar e tem que fazer o trampo, mano. Mas é isso, ó. O 2.75, o Rinaldi. Tamo montando na traseira. E vamos montar o 2.50 na dianteira. Galera, vamos montar com câmera 18 mesmo, tá? É só pra ele quebrar um galho por enquanto, porque olha aquilo ali. Mano, o bagulho tá embaçado, tá feio, rapaziada. Mas é isso. O traseirinho tá aí, ó. Tá montado. 2.75. Mano, olha essa roda, rapaziada. Você está maluco, mano. Tá empanado, velho. Ó, ó. Vai. Aê! Rapaziada, quando falar pra vocês, vocês podem botar fé, tá? O bagulho é embaçado, ó. Fala comigo. Fala comigo, bebê. Quem que desmontou a roda dianteira? Fala. Família, aqui é o seguinte, ó. É tipo self-service, tá ligado? Você chega, você se serve, pá. Aqui, ó. Cheguei, desmontei tudo. Vamos ver se vai ter pelo menos um descontinho no trampo, né? Porque... Ô, Betinho, deixa eu te perguntar uma coisa. É... Dá pior montar a câmera 18 no pneuzinho 2.50? Ou o certo é montar com a 17? Fala comigo, bebê. Prometo que eu posso falar a verdade? Fala, fala o que você acha. Porque, assim, a rapaziada, tudo monta pneu 2.50 com câmera 17. Vamos voltar no começo. Isso aqui é um pneu de borda fina. Certo. Só que você pega um pneu de uma qualidadeinha melhor, do nome melhor, as bordas são mais grossas. Então, o que acontece? O aro dianteiro, eles são finos. E o aro traseiro são largo. Tá? Então, se você pegar um pneu 17 infininho, depende da marca da câmera de ar. Porque hoje os caras estão vendendo câmera de ar 17, 18 de uma medida só. Então, pode colocar 18. Agora, se for uma câmera de ar boa do nome top, ela vem 18 ou 17. Mas o certo é 17. Então, porque aquela minha 17 da Pirelli rasgou, mano. Por causa de calibrar muito, tá ligado? Não, não. Não tem nada a ver, sim. Eu não vou mais colocar a Pirelli nas minhas motos, não. Na verdade. Qual que é a marca boa hoje em dia? Não sei. É mais barato. Não tem uma qualidade. Na verdade, tudo a mesma coisa, né? Os caras só põem marca. Cada um põe uma marca. Olha aquela ali no chão, ali. Você já viu aquilo ali? A mulher foi calibrar. Credo! Ficou pior que a minha. Estourou, igual quando não era bicicleta. Que andava até... Mas parece uma câmera de bike mesmo. É um papel o bagulho, ó. Tá aí a resposta. É louco. Já foi calibrar no fogo. E eu vou falar uma coisa pra você. O certo, rapaziada, ó. Fácil não tá pra ninguém. Vai trocar pneu, vai ali na loja de moto, compra uma cama de arzinha nova, paga lá 20 pila que Londrina nossa é um 20, 22, 18. Leva pro cara, manda trocar e coloca uma cama de ar nova. Acabou a dor de cabeça. Pior. Só que é seu. Você é louco, viado? Achei que você ia tacar mesmo. E é o seguinte, a hora que furou, pode abandonar, pode colocar novo, né? Pode colocar uma câmera zera. Não adianta ficar arremendando. Eu cobro barato. Eu cobro cinquenta o meu conserto. Você vai comprar uma cama de ar, é vinte e dois, mano. Quanto que eu, quanto que eu conserto? Cinquenta pila. E pra trocar os dois pneus aqui, então? Não é fácil pra manter esse corpinho. Olha aquela geladeira. Não, mostra lá, meu. Passa o preço aqui já pro meu moleque, pra ele saber quanto vai ficar o trampo. Ô, filho do pai, só aqui você vai gastar nada, que seu pai nunca paga. Ó. Cadê? Olha a minha geladeira. Olha lá de lá, olha lá de lá. Ó a pegadinha. Não, eis, o que você analisa? Meu Deus do céu. Tem um carneirinho aqui, não? Rapaz. Tá enjoado, hein, Betinho? Hã? Ô, e a parceria de carvão? Cadê? Tem que ajeitar pra nós aquela parceria de carvão. Eu tô com um carneirinho pra fazer lá em casa, eu vou chamar você pra ir lá comer, você vai? Comeu carneiro, tá? Eu te conhecia cinco anos atrás, você tinha sessenta inscritos, você falou que ia dar uma promessa pra buscar uma camiseta com mil inscritos. Eu tenho... Ô, rapaziada, ó. Quem for da época desse sorteio de mil inscritos, comenta no vídeo aí. Mano, vai aí, olha. Ô, Betinho, eu fiz o sorteio, foi até camiseta sua no sorteio, mano. Para, para. Você não tem nem vergonha na cara. Ó, rapaziada, vou parar o vídeo por aqui, porque... Não, porque aqui é foda. Ele só sabe falar isso. Mas é real. Toda vez que eu vim aqui, você fala isso, mano. Mas eu tô mentindo. Eu já fiz. Eu fiz o sorteio quando o canal tava com... Não tem nada pra fazer, né? Olha, ele tudo... É, parece que não mesmo, que fica dando atenção pra quem tá gravando o vídeo. É, agora pega o meu pau de céu. Cadê meu pau de céu? Rapaziada, ó. Vou montar aqui, mano. E já, já eu mostro pra vocês como que vai ficar esse trampo aí. Vamos ver o que que a gente consegue desenrolar. Beto, terminei ali o trampo da 9-9. Você vai lá conferir pra ver se ficou tudo certinho? Nem o sol não tem mais. Ô, você tem coragem de dar uma funcionada no Chevette? Só pros caras ouvirem o barulho? Eu mostrei o motor ali, os caras pediam pra ligar o carro. Os caras falam, Mike, fala pra ele dar uma ligada aí no motor pra não ouvir o ronco. Ó, só no dia que for pra te dar um coro naquela moto aqui. Você tá afinando na porta. Rapaziada, olha isso aí, mano. Não sei como vai ficar esse pneu aqui, ó. Na dianteira da 9-9, tá ligado, família? Porque como eu falei pra vocês, esse pneu acabou dando problema na start, tá ligado? E eu montei aqui pro meu filho não ficar sem pneu na moto. Mas é isso, ó. 2.75 na traseira, 2.50 na dianteira. Mano, ficou bonita. Não. Porque ela tava rodando atrás, colocou na frente, na hora que você andar ela vai ficar quadrada. Tá ligado aqui, ó. Ah, é? É, porque na frente é redondo. E agora ele tá quadrado. É verdade, Betinho. Entendeu? Até você acostumar, vai ser aqui. Ele tá empinando a mão. Matou ele. Matou o guri. Guri já era. Então, o pneu que tá rodando na traseira não é bom colocar na dianteira? Ele fica quadradão, né? É, porque você pode ver, o pneu dianteira na traseira ele é redondinho, gostoso. Aham. Agora você fez o contrato. Acabou com ele. Ô, mãe, o pai me ferrou. Como que ele vai empinar agora? Não, ele vai lá no freio não. Ah, mas ele vai assistir o vídeo? Não, mas ele vai no atelajador, né? Ó, rapaziada. Chama aí, ó. Para todos os pneus. Betinho. Borracha YP. O homem é brabo, filho. É o... É o... O borracheiro das redes sociais. Segue ele lá no Instagram, lá. Um minuto. Ai. Pega a visão do motorzinho do Chevette do Betinho, rapaziada. O bagulho é brabo, hein? Se eu não me engano, acho que é motor de Vectra, rapaziada, o bagulho. Lacrado, mano. Nas 18. Olha isso aí. O Betinho é embaçado, filho. O Betinho é embaçado. É o tiozão do motorzão e do carro baixo. Olha isso aí, mano. Olha esse Chevette. Tá faltando um talento, né, família? Olha a cor que tá esse carro, meus parceiros. Mano, eu vou pedir pra ele dar uma funcionada nesse carro pra vocês verem, galera. O bagulho é brabo, mano. Ó, os coletorzão. Cê tá doido. O bagulho é muito top, família. Muito top. Aí, ó. Betinho. Arroba, Betinho, borracha, Y, T. É o brabo, rapaziada. Chama. Um dia depois, tá? Ontem acabou que não deu pra gente finalizar o vídeo lá na borracharia, né? Por quê, rapaziada? O amigo meu tava aqui na frente de casa pra pegar a carretinha de motos emprestada e eu tive que vir correndo da borracharia pra casa pra ele conseguir pegar e fazer o trampo que ele tinha que fazer. Mas, enfim, rapaziada, tá aí. Motinha tá montada. Pneuzinho 2.50 na dianteira e o 2.75 na traseira. Exibidona tem que passar aqui, né? Passa rebolando ainda, rapaziada. Enfim, galera, o pneuzinho 2.75 na traseira fica muito top, tá? Porém, aqui, é o seguinte, como eu falei pra vocês durante o vídeo, esse pneu aqui era o que tava na traseira da Start, tá, rapaziada? Não ficou legal na dianteira aqui, galera. Como eu falei pra vocês, eu rodei com esse pneu aqui murcho na Start e eu acredito que deve ter dado algum probleminha nele. Então, ficou com a frente tripidando um pouco e um outro detalhe também, galera, é que esse pneu, devido, como o borracheiro falou pra vocês aí no vídeo, como esse pneu tava montado na traseira, ele ficou meio que quadrado, entendeu, rapaziada? Então, ficou bem ruim pra andar. Eu acredito que até ele dar uma arredondada aqui, ó, nessa borda, como vocês podem ver, ó, aqui ele vem, daí ele fica meio quadrado e desce do outro lado. Então, acredito que até ele dar uma arredondada aqui, rapaziada, ele vai ficar ruim pra rodar, mas depois já fica normal novamente, tá? O único detalhe é que como eu falei pra vocês, eu rodei com ele murcho na Start, deve ter dado algum defeito no pneu. Mas, enfim, já dá pra quebrar um galho, tá, rapaziada? Mas é algo que eu não indico que vocês façam, família. Tirar um pneu que tá rodando na traseira e passar pra dianteira, né? Aqui é um pneu que ele já tá um pouquinho gasto, né, rapaziada? Mas, na dianteira ainda roda muito, na traseira acaba gastando mais, porém, é... na dianteira ele vai rodar bastante. No vídeo aí, eu falei pra vocês sobre o chevette do Betinho, pedi pra ele funcionar, mas acabou não dando tempo, tá, rapaziada? Devido, como eu falei anteriormente, eu tive que voltar correndo pra casa. Enfim, tá aí, rapaziada. Tramp finalizado, pneuzinho 2.50 na dianteira e 2.75 na traseira. Ficou top, rapaziada. A traseirinha ficou show. Único detalhe, como eu falei, é o dianteiro aí que não ficou tão legal. Mas é isso, rapaziada. Já dá pra quebrar um galho, entendeu? Dá pra rodar um pouquinho e é macha. Foi montado aí, como vocês viram no vídeo, com as camerazinhas 18, tanto o dianteiro como o traseiro. E falar pra vocês, rapaziada, eu fiquei com um pouco de medo da câmera 17 nos pneus, tá? Você coloca muita calibragem, apesar que o Betinho falou no vídeo aí que não tem nada a ver, mas confesso pra vocês que eu fiquei com um pouco de medo. Eu ia passar pra vocês aí esse feedback sobre os pneus da 99, tá? E como o Betinho falou no vídeo e eu acabei falando agora também, o pneu traseiro que tava na start na dianteira da 99 não ficou tão legal, mas já dá pra quebrar um galho. Galera, quero mandar um salve aqui pro parça João Muniz, inscrito do canal, sempre tá aí fortalecendo naquele like, deixando um comentário, meu parça. Só salvinho, tamo junto. E é isso aí, família. De coração, na humildade, espero que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários aí o que vocês acharam da 99 com os pneus mais finos, né? Um pneu dianteiro na traseira e um 2.50 na dianteira. E é isso, rapaziada. De coração, na humildade, espero que vocês tenham gostado daquele salve pra geral. Fica todo mundo com Deus. Até amanhã, até o próximo vídeo. Fui! E aí E aí